Já me gostei nem blá blá Já me gostei nem blá blá Já me gostei nem blá blá Fiz a vindo de mim pra mão 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 Fiz a vindo de mim pra mim pra mão Fiz a vindo de 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 mim pra mão Já virou-te de papai 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 O que é isso? 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 O que é isso?